Os liberais precisam de ar para respirar, também os socialistas. Se os idosos precisam de água potável, também os jovens. É uma luta que é de todos. O problema é que ainda não há uma compreensão de que nós estamos vivendo uma emergência global. E que líderes, como falou o Manuel, como o Bolsonaro, como o presidente dos Estados Unidos, eles causam um mal muito grande para a humanidade. No caso do Bolsonaro, ele já saiu do Acordo de París. Saiu na prática, não saiu formalmente. Saliu na prática do Acordo de París, disse Marina. Sim, porque ele não saiu formalmente, nem ele nem o Trump. O Trump tentou que fossem desativadas as políticas de controle das mudanças climáticas nos Estados Unidos, mas, pelas razões ditas, os Estados, uma parte do empresariado, da sociedade, continua implementando uma agenda. O nosso desafio hoje no Brasil, com o Bolsonaro, é fazer o mesmo. Por isso que estamos propondo que o Congresso Nacional no Brasil, diante dessa gravidade, faça uma moratória com todos os projetos antiambientais que estão tramitando no Congresso. que crie uma comissão especial para debater políticas ambientais, fortalecer a gestão ambiental no Brasil.